Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Espero muito que vocês gostem, tá? Vídeo de hoje, gente, vou compartilhar um pouquinho da minha rotina aqui de casa. Tô aqui lavando roupinha da Liz, vou compartilhar com vocês um pouquinho e espero muito que vocês gostem, tá? Preciso lavar também minha área lá na frente, bem poeirada. Vou jogar uma água e eu vou compartilhando com vocês também, tá? Então, espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Deixa um likezinho aí para nos ajudar. Se você que é novo, se inscreve, vem fazer parte da nossa família, tá, meus amores? E é isso, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e vamos lá! Olha, pessoal, coloquei as roupinhas da Liz aqui porque eu vou esfregar, né? Já lavei ali, higienizei toda a pia, né? E a escova também. Essa escova eu uso para lavar tudo, né, aqui na lavanderia. Então já lavei ela também, que eu vou dar uma esfregada, gente, porque como ela tá engateando e aqui é muita poeira, aí as roupinhas dela ficam bastante sujas. Deixa eu ver, olha, por exemplo, aqui, tá vendo? Olha como que tá, encardidozinho. Aí eu não quero pôr água sanitária, né, nas roupinhas dela, ó. Olha aqui, tá vendo? Bem encardidinho, ó. Aí ela vai comendo, vai lanchando, né, ela agora tá comendo frutinha e tudo. Aí cai, assim, caldinho de fruta, tá vendo, ó. Aí mancha, mesmo com o babador que eu coloco, aquele, né, pra ela comer, mesmo assim ela acaba manchando. E tá vendo? Aí tá bem encardidinho, ó, por aqui, tá vendo? Aí eu vou dar uma esfregadazinha, depois eu ponho na máquina, vou lavar a minha área lá na frente, como eu falei com vocês. Vou fazer algumas coisas aqui em casa e eu vou compartilhando, tá? Então eu espero muito que vocês gostem e bora pro vídeo. Tchau, tchau. 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 Olha, pessoal, eu coloquei os branquinhos aqui no sabão só pra dar uma clareada, né, gente? Mas eu vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Com a escovinha, ó. Saiu tudo. Tá tudo branquinho. As fraldas eu não passei não. A escova, né? E só estreguei e coloquei aqui no sabão um pouquinho, ó, tá vendo? As aquelas manchas, gente, que tava aqui horrível. Numa parte do joelhinho dela, sabe, que fica? Olha, por exemplo, essa aqui é uma branquinha, ó. Ó, tava bem encardida, mostrei pra vocês, né? Essa parte onde fica o joelho tá bem encardido, tá vendo? E essa parte aqui, ó, tá vendo? Saiu tudo. Aí eu coloquei aqui no sabão só um pouquinho, só pra dar um, né? É, só pra dar uma clareada no branco, né, gente? Mas, mais fralda mesmo, ó, tá vendo? Tem mais fralda e o branco mesmo, ó. Ó, mas tá tudo limpinho, só pra clarear mesmo. As outras eu deixei aqui, ó, não vou nem pôr no sabão. E como eu estreguei, né, passei a escova e estreguei, aí estão aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Ó, tá limpinho. Tá limpinho. E as blusinhas é mais essa, essa parte aqui, tá vendo? Que fica sujinho do, da baba, aí poeira. As de manga, é essa partezinha aqui, ó, tá vendo que fica? Aí, ó, tá vendo? Limpou. Olha aqui, tá vendo? Fica tudo sujo, bem sujo mesmo. Vocês viram aí, como eu mostrei pra vocês, né? Aí estreguei, tudo direitinho, tá vendo? Com a escova e sabão. Então aqui eu vou tirar esse sabão e vou pôr já pra enxaguar. junto com aquele lá, né? Aí tá tudo limpinho por aqui, ó. Tchau. 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 Olha, pessoal, vou deixar escorrer aqui água, né? Porque aqui na máquina, gente, eu coloquei a mangueira pra ir já enchendo, né? Deixa eu dar uma pausa aqui. Eu coloquei a mangueira pra ir encher, né? Encheu demais, né? Aí eu tô tirando o excesso da água. E como vocês viram, né? Enxaguei lá no tanque. Agora eu vou colocar só um pouquinho de amaciante aqui. E vou colocar pra centrifugar. Aí enquanto vai centrifugando, eu vou estragar lá na frente. Tchau. 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 Prontinho por aqui, pessoal. Olha, lavei. Aproveitei e joguei uma água também na porta e na janela. Aí joguei água também nas plantas. Estreguei por aqui, né, gente? Limpou o que deu. Tá bem encardida. Eu preciso comprar um cloro mesmo pra jogar e deixar aqui de molho, né? Olha. Porque não sai assim só não, viu? Por mais que você estregue, eu também me estreguei muito. Eu joguei mais uma água pra tirar mais a poeira. Mas eu vou comprar um cloro pra me jogar aqui nesse canto, que tá bem encardido. E aqui, que é onde imposta mais a água, tá vendo, ó A água nos outros lugares vão embora, ó Mas aqui fica E ali também fica, ó Impostado Aí os outros canos você vê que tá bem clarinho, né Só esse lado mesmo Esse aqui foi o do rack, gente Que eu tirei da parede E coloquei aqui Pro meu esposo jogar fora, tocar fogo, não sei E ainda tá aqui, né Ainda não tirou Mas aí ele Depois ele vai tirar daqui Joguei água também ali nas plantas, ó Tá vendo Aqui tá limpinho, tudo limpinho mesmo Faltou mesmo só tirar o encardido, o lodo ali, ó Tá vendo Tá, ó Bastante sujo, gente Uma poeira eu tirei E é isso Eu gostei do que você está aqui, ó Eu gostei do que você está aqui, ó E aí eu gostei do que você está aqui, ó Amém. Amém. Olha, pessoal, tudo no varalzinho, já é de tarde, né, gente, por aqui, então, o sol esse lado aqui já vai embora, aí fica só aquele lado ali, ó, vendo, mas as roupas mais pesadas eu coloquei pra lá e aqui eu coloquei as fraldas. Gente, vou mostrar um pouquinho pra vocês, ó, tem algumas fraldas que tá assim, tá vendo, que tá sendo amarelado, mas isso aqui é do sulfato ferroso que ela tá tomando, a vitamina, aí, é, manchou, né, às vezes eu vou dar a ela, só que agora eu tô dando no banho, porque tem algumas roupas que eu perdi, viu, realmente perdi por conta do sulfato ferroso, que é ferro, né, mancha mesmo, mas olha, tá tudo aqui limpinho, tudo branquinho, gente, como vocês viram, né, E simplesmente na escova, gente, passei a escova e ficou assim, tudo limpinho, clarinho. E é isso, agora eu espero secar, passar e guardar. Vamos pra cá. E aí Vou colocar uns paninhos aqui de molho. Deixa aqui no sabão, depois eu ponho pra bater. Então, pessoal, por aqui já está limpinho, olha, lavei, tá vendo? Vou ver aqui tudo. Deixa essa parte da Júlia aqui, depois eu vou lavar. Ó, limpei a máquina, gente, porque, né, a amiga falou aí que não pode jogar água aqui, gente, eu não sabia, viu? Eu, pra mim, eu jogava água tudo. Ainda bem que engraçado, eu não queimou, né, a amiga chegou a tempo me avisando. Então, hoje, como vocês viram, né, dei uma limpadinha boa, limpei bastante. E aqui tá assim, ó, tudo limpinho. Aqui, como eu mostrei pra vocês, né, eu coloquei uns panos de prato, de molho. Aí, depois eu coloco na máquina. Ali é uma água que tá junto, ali, também, né. Depois eu vou puxar de novo, deixar escorrer toda pra aquele canto. Porque foi feito o piso, você vê, né, a água vai pra lá. Depois eu puxo ela todinha pra aquele canto ali. Joguei uma alguinha na planta. Aqui tem uns panos de chão, um tapete. Olha como tá bastante cardíaco. Aí, deixei de molho. Deixei essa bonequinha da Lili, da Julia, também, que tá bastante suja. Daqui a pouco eu vou pegar pra desregar, né. Tá tudo limpinho aqui. E é isso, as roupinhas também estão no varal, né, como eu falei com vocês, ó. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Ficam todos com Deus, né. E não esquece de deixar o likezinho aí, tá bom, meus amores? Se inscrevam no nosso canal, tá? Compartilhar e ativar o sininho, né, gente, pra receber toda vez que eu postar um vídeo, receber em primeira mão. E é isso, fica aí com esse céu lindo, maravilhoso. Todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo!